Nesta edição, não perca a entrevista a Pedro Carvalho, o protagonista da novela Escrava-Mãe, a nova superprodução da TV Record. Conheça a história de Yomi Park, a norte-coreana que conseguiu escapar de um dos regimes mais repressivos do mundo. Saiba mais sobre os diamantes, o mineral mais resistente do planeta e o mais desejado. E conheça dois testemunhos de quem vive sem poder ver o mundo ao seu redor. Tudo isto e muito mais na sua Cher Magazine. E conheça dois testemunhos.